Nossa, Wizinho, acho que nós já estamos muito longe da praia, cê não acha não? Ah, eu acho também, eu não aguento mais remar não, a gente vai pra lá, vai pra cá, vai aí, ó Ah, por que que a gente foi brincar de bote, Wizinho? Ah, meu... Ah, eu acho que os pais falhou pra nós fazerem... MEU DEUS! Ah, meu Deus! Chega! Ah! Ah! Meu Deus, Wizinho, cadê você? Calma aí, eu tava colocando minha roupa de mergulho Ah, eu não tenho uma não Nossa, senhor, quase morri Nossa, onde nós caiu? Olha onde nós caiu, Wizinho, meu Deus do céu É, olha lá, chegamos na praia, finalmente Será que é uma praia nova? Ah, é uma praia... Nossa, o Wizinho, na hora que eu caí... É na sua casa, é óbvio que é na sua casa, cê não tá vendo? Ô, Wizinho, na hora que eu caí, minha sunga caiu também, eu tô pelado Ah, que medo, sai aqui de novo Ah, eu tô aqui Ai, mãe, que barulheira é essa? Meu Deus, um monstro! Meu Deus, é um monstro! Nossa, foge, Wizinho, meu Deus do céu! Quem são vocês? Para de correr Eu tenho um estilingue... Use um estilingue nele, Wizinho! Meu Deus, corre! Vai, 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 vai... Monta aí a vaca, monta aí a vaca! Meu Deus do céu... O que tá acontecendo? Nossa, quem são vocês, meu Deus do céu? Meu Deus, tem uma vaca com chapéu de mergulhadora Nossa senhora, que lugar é esse que nós caiu, Wizinho, meu Deus do céu? Olha aí, Wizinho, olha isso, essa vaca Mata essa vaca com estilingue, vai! Vai, eu vou... Não vai me matar vaca, deixa a vaca... Não mata vaca! Eu vou contar até três, um... É meu ancestral! Dois... Hã? Que ancestral? O quê? Pera aí, ancestral! Você quer dizer que você é uma vaca evoluída? Ah, ela é uma vaquinha! Oh, é... Me chamou de vaca! Você se chamou de vaca! Não fui ou não, nem vem! Tá me chamando de vaca! Quem são vocês, meu Deus do céu? Primeiramente, quem são vocês? Vocês estão na nossa ilha! Ah, sua ilha! Cadê seu nome aqui? Cadê? Aonde você comprou ela? Ah... Primeiramente, o que duas crianças estão fazendo aqui? Nós tava brincando de barco ainda, né? Caiu aqui! Nha! Ih, nós moramos aqui perto! Então vocês não sabem quem sou eu! Nossa, que não! Você tá peladão? Ó, seguinte, vem comigo aqui na minha casa que eu vou explicar tudo pra vocês! Ai, meu Deus do céu! Ah, conte aqui, a gente vai confiar em estranho! Uijinho! Você tem certeza que você quer contar pra eles? Uijinho, Uijinho! É duas crianças! Fica com estilo ninguém! Se ele... Pode deixar! Tudo sob controle! Demorou, então! Vamos lá! Espera aí! Vou tirar minha roupa de mergulho! Ah, boa! Vamos lá! Meu Deus do céu! Tô com medo desse cara! Crianças! Vão demorar muito? Calma, tio João! Ih, meu Deus! Tava tirando minha roupa de mergulho! Nossa, que casa feia! Meu Deus! Você sabe que eles podem tá... Meu Deus! A casa dele é tudo remendada! Tá lutando, né? Meu Deus! Nossa! É o Uijinho! Ele tem um monte de peixe aqui! Nossa! Eu acho que vou pisar nos peixes dele! Uhuuu! Nossa! Eu vou fazer xixi nessas frutas! Não, não, não! Sai daí, ou! Não... Não, acabou, acabou! Sai da minha casa! Ai, meu Deus! Calma aí! Não foi xixi não! Só fiz barulho e acabou, cara! Ai, tá! Seguinte! Fala! Eu sou um semideus, ok? Semideus! Uma ui! Não era pra você contar! Tá, tá! Beleza! Ah, você é um semideus! O Uijinho também é um! Eu... Eu sou uma galinha de eusa que voa! Ah! Semideus! E ela é o quê? Eu atiro raio pra ele aí, ó! Ah! Eu não vou ajudar mais ninguém! Vai! Vai embora da minha casa! Ah! Não, não! Ô tio Jão! Nós tem que voltar pra nossa casa! É! Nós tivemos nossos pais já faz uma semana já que nós tínhamos! Nós tínhamos tio Jão! Tio Jão! Ah, tá! Tá, ô! Gente, olha! Olha! Eu sou muito bom! Eu consigo fazer qualquer coisa pra levar vocês de volta! Mas pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês pra uma coisinha! Ah! Vem cá, Uijinho! Vem cá, vem cá! Vem, vem! Não vou limpar a casa! Vem cá, Uijinho! Vem cá, Uijinho! Eu não vou limpar a casa! Eu não vou limpar a casa! Não vou! Uijinho! Tenho certeza que ele quer seu estilingue! Não! Ele quer que nós limpar a casa! É óbvio! Será? Mas esse negócio de chame deus aí! Tô entendendo nada! Se eu entendi a lógica dele! O quê? Ele vai roubar todos os piores! Maui não fala! Maui não fala! Maui! Maui! Eles podem ajudar! Por que que vocês moram aqui? Porque é nossa casa, né? Geralmente as pessoas moram na casa delas, né? Tá! Mas por que que no meio de uma ilha? Por que nessa ilha? Olha que natureza bonita! Qualquer um ia querer morar aqui! Ah! Eu não quero morar aqui não! Tudo bem! Vou explicar pra vocês então! Existe uma pedra sagrada da água, ok? Tá! A pedra faz o quê? Essa pedra... Bom! Essa pedra é muito poderosa! Mas o seguinte! Vocês tem que ser muito corajosos pra conseguir achar ela, ok? Ah! Ah! Mas o Uijinho tem um estilingue dele! Ele é corajoso! Ó! Você tá vendo toda essa ilha aqui? Ah! Eu moro aqui por causa dos meus ancestrais e a pedra! Bom! Vai ajudar a achar, entende? Uijinho! Ele tá falando que ele tem poder, Uijinho! Tchau! 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 Beleza! Eu também tenho poder, ó! Ah! Ele perdoou! Meu Deus do céu! Nossa! Que fedor, Uijinho! Falei, seu poderoso! Uijinho! Vem ver a casa dele aqui embaixo! Ah! Ó! Aqui não é pra criança! Ah! Nossa! Meu Deus! Sai daí agora! A cama dele é de mato! Vocês dormem no mato? No meio... Isso é uma cama! Ah! Isso é uma cama aí! Ó! Ai! Meu Deus! Mas... Calma aí! Crianças, ó! Como vocês vão me ajudar, ó! Mas ninguém falou que vai te ajudar ainda! Vocês vão me ajudar, senão vocês vão ter que ficar aqui! Mas a gente... Meu Deus, Uijinho! O que a gente vai fazer? Ah! Eles são muito chatos! Ah! Eu sei que eles são chatos! Ah! Vou apagar nesse estal aí! É! Vai, Mimoja! Ah! Um baixinho! Ah! Falhou a grandona! Eu sou mais... Mais alto que você! Ela tem dois dias diferentes do Uizinho! É! Ah! Mas o Uizinho... Pessoal, vocês vão prestar atenção? Tá bom! Falha então! Tá bom, tio peladão! Seguinte! Ó! Vou dar duas armas pra vocês ir nessa aventura, ok? Nossa! É uma arma! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu também! Tipo que a gente fugiu, né? Que a gente fugiu! Garotinho pelado, você quer essa ou essa daqui, ó? Ah! Achei daí! Ah! Achei daí! Ah! Mas a gente... Ó, garotinho! Toma cuidado com essa, ok? Tá! Beleza! Entendi! Você já me deu uma arminha de madeira! É! Agora! É o seguinte, ó! Vamos se separar e vamos achar essa pedra, ok? Tá! Mas... Ai! Meu Deus! Não tem nada! Meu Deus! O senhor me deu um rajado cheio de espetinho! Tá! Mas se a gente achar essa pedra, a gente faz o quê? Come ela? Vem... Não! Vem em casa e me entrega, ok? Ah! Ah! Meu Deus! Vocês não vão se perder no caminho! É! Tem um mapa! Dá um mapa pra nós pelo menos pra voltar, né? Porque... Vocês não vão se perder! Olha aqui! É só ver a casa! Ah, tá! Beleza! No meio da floresta, você vê tudo! Mas essa ilha não tem uns negócios com poder, não? Hum... Como que é? Essa ilha não tem uns monstros com poder, não? Não é perigoso? Bom, ela é bem perigosa! Por isso que eu dei a arma pra vocês, né? Ah, tá! Tá! Entendi! Ah! Vamos! Ah! Fica quieto! Vai achar! É! Ah! Eu não tô entendendo nada desses caras, Izinho! Olha! Eu... Eu não vou usar essa arma! Eu me recuso! Olha isso! Ah! Eu também, então! Eu vou jogar fora também! Vamos na mão! Eu prefiro muito mais meu xilingue! Mas eu não tenho nada pra me defender daí, Izinho! Deixa eu te proteger! Ah! Meu Deus do céu! Tá! E pra onde a gente vai começar a procurar esse negócio? Hum... Olha essa ilha! Tem uma vaca com um bagulho na cabeça, Izinho! Que vaca! Que galinha! É verdade! Mata ela! Mata ela! Sabe aí! Eu vou matar ela! E ponto! Nossa! Boa, Izinho! Vamos procurar esse negócio logo, vai! Tá! Eu vou te mostrar o que que eu sempre escondi de você! Ah! Meu! Cê... Cê tinha um segredo de mim! Cê não me contou! Olha, meu jalapeão! Eu quero um... Não! Não posso dar! Mas esse que é muito feio! Ó! Vem cá! Ah! Eu acho que tá pra cá, Izinho! Aonde? Pra cá! Eu acho que tá pra cá essa pedra de água aí! Ué! Por que que cê acha isso? Ah! Porque eu tô sentindo o cheiro dela! Ah! É verdade! Seu... Seu alface é muito bom! É! Ah! Meu Deus do céu! Mas se a gente achar, a gente vai devolver pra esse cara aí? Hum! Não sei! Mas... Nós não conseguimos voltar mais por aquela cachoeira! Muito alta! Ah! Mas se a gente for nadando! Aham! Cê acha que nós é o Hulk Superman misturado com as forças alienígenas, né? Ah! Sei lá! Ó, Izinho! Achei uma caverna aqui! Será que tá aqui esse negócio? Ah! Não sei, né? Quem sabe! Vai, vai! Olha aí que eu tô aqui na proteção! Ah! Eu tô com medo de entrar sozinho, Izinho! Eu tô te protegendo! Vai ter algum monstro! E se tiver algum monstro lá dentro! Ah! É verdade! Deixa eu ir na frente então! Nossa! Então vai, vai! Vai com o estilingue! Vai com o estilingue na mão! Meu Deus! Tô aqui, calma! Meu Deus! Deixa eu ver alguma coisa! Nossa! Parece um negócio meio velho isso daqui! Aham! Nossa! Tem um baú aqui! Nossa! Eu achei um negócio mó brilhante aqui, Izinho! Nossa! Parece uma pedra d'água! É! Será que é isso que ele tava procurando? Não! Acho que não! Foi muito fácil de achar! Será? Olha aí! Vê ali! Vê se você acha que é! Ah! Eu acho que é, hein! Ah! Se acha essa pedrinha vai salvar nós! É! Ah! Eu não acredito nesses negócios também não! Vamos tacar na lava isso daí! Vai! Taca o C! Ah! Não! Não! Isso aconteceu um negócio comigo! Taca o C! Ai! Tchau! Vou te provar que eu não ligo pra essas coisas! Pronto! Tacou a pedra na lava? Taquei! Vamos voltar lá e falar pro tiozão que nós tacamos na lava então! Esse negócio aí se ferrou! Ah! Mas como que a gente vai voltar depois, Juizinho? Hum? Ah! É mentira! Como que uma pedrinha dessa pode fazer? Meu Deus! Meu Deus, Juizinho! É impressão minha ou? Ou o mar tá vindo pra cá? Essas ondas tão ficando maiores! Meu Deus! Vamos surfar! Meu Deus, Juizinho! Olha isso! Meu Deus do céu! Tá! Ok! Eu não tô entendendo nada! Eu também não tô entendendo muito não! Meu Deus! A água tá vindo pra cá! Eles estão lá dentro te afogando! Meu Deus! Cadê o tiozão? Cadê o tiozão e a vaca, Juizinho? Eles estão lá embaixo! Aonde? Eu vou salvar eles! Eu vou salvar eles lá embaixo! Vamos salvar o tiozão! Vai! Meu Deus! Ô tiozão! O que que aconteceu? Meu Deus do céu! Ele lascou! Corre o ovo! Corre! Ah! Meu Deus do céu! O tiozão já era? Sim! Já era! Numa coisa de volta mais não! Meu Deus do céu! O que que a gente fez? Meu Deus! A gente ferrou com tudo, Juizinho! Meu Deus! Vamo pra casa dele, Juizinho! Tá! Vamo! Mas, meu Deus! Olha pra cima! Já tá sendo encobertado! Juizinho! Juizinho! Juizinho tá me levando! Juizinho! Foge, Juizinho! Eu tô tentando! Mas tá me encobertando! Ai, meu Deus! Escorreguei! Caralho! Cadê você? Juizinho! Juizinho! Meu Deus! Tá! Alguém salvar nós! Ai, calma! Meu Deus! Como que eu vou salvar? Ai, 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 ai! Das coisas não tem como eu salvar! Não! Juizinho, faz! Juizinho! Ai, eu vou começar a morrer! Ai! Juizinho! Não, não, não! Não! Ai! Tá! Tá tudo virando! Meu Deus! Ai! Juizinho! Juizinho morreu também? Juizinho! Juizinho! O que que eu tava fazendo, o Maui salvou nóis, o Izinho? Não, beleza, só me explica o que que vocês fizeram com a Ilha, hein? A gente não acreditava nesses negócios aí, nós tacou a pedra na lava, ué, Fenton! Mano, olha o tanto de água nisso daqui! Mano do céu! Meu Deus, meu Deus, é muita água! O Izinho, a gente ferrou todo o negócio do Maui e da Moana, mano! Verdade, mano! Ah, mas também? Você acha que eu queria estar numa pedrinha? É, mano! É bom, galerinha, o tema de hoje o HudaFamed foi de Moana, então eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, dê seu like favorito, posta no canal dos participantes e é nóis, beleza? Então é isso aí, um beijo, um abraço e tchau!